Oi, maternal! Essa atividade de hoje é muito legal e muito gostosa. Para essa atividade, a tia Carla pegou duas bacias, ó. Uma vazia e uma cheia. Cheia sabe de quê? De bolinhas de chocolate. Então, vamos lá. A proposta de hoje e uma colher. A proposta de hoje é vocês pegarem as bolinhas de chocolate da bacia que está cheia e colocar na bacia que está vazia. Vamos lá? Com a colher. Olha! Vamos esvaziar essa e encher essa, hein? Vamos lá? Vamos ver quem consegue? É muito fácil. E depois, sabe o que vocês poderão fazer com esses cereais de chocolate? Tcharararão! Comer! Porque isso aqui é uma delícia! E a gente pode comer purinho, assim como está, ó. Hum! Que delícia! Ou então, misturar com o leite. Ih, olha que legal! Está quase acabando! Essa é uma mamãe, cereal de chocolate. Agora, essa minha bacia ficou como? Fazia!